E quando a gente fala, então, a união estável, uma afetiva e a união estável de heterossexuais, no caso, não há diferença entre uma e outra? Não. Para pensarmos no instituto como tal, não há diferença, professor Diogo. Eles são a mesma ocorrência para o mesmo instituto. E para formalizar isso, a gente vai falando, já falou um pouco antes, da questão da união estável, muitas vezes acaba sendo declarada depois, por meio de decisão judicial, mas a possibilidade de se fazer de documento antes para que isso não desse. Tanto na união estável e uma afetiva, quanto na união estável entre heterossexuais. E já que não há diferença, vamos falar sempre união estável e assim já fica fixado. Perfeito. Mas ele pode ser reconhecido especificamente por contrato? Sim. Aqui nós temos, professor Diogo, duas situações. Temos a formalização mais correta, que é aquela que se dá em face do registro cível de pessoas naturais. Então, o cidadão se encaminha até lá, com o seu companheiro ou com a sua companheira. Depois da decisão do Supremo, isso ficou muito mais tranquilo. Por quê? Porque a decisão em controle de constitucionalidade abstrato tem eficácia a serga homens. Todos devem respeitar, vinculam-se todas as entidades de direito público, com exceção do próprio Supremo e do Poder Legislativo. Não é, professor Diogo? Muito bem. Pensando nisso, então o sujeito pode ir hoje até este registro, apresentar a sua documentação de seu companheiro ou companheira e pedir que se faça ali, então, um contrato e afirmação desta união estável entre as pessoas. Ponto. Pouco importando qual a natureza, hoje é esse o estágio que nós nos encontramos na sociedade brasileira. Não importa mais quem, importa, queremos, vamos e vamos fazer. Ponto. Então, esta é uma das modalidades de se reconhecer e se fazer, se levar a termo a união estável, a mais recomendada. A outra modalidade, que foi utilizada por bastante tempo, que não é a mais adequada, porque prescindiria, necessitaria ainda também de processo jurisdicional. E o processo judicial é um contrato entre particulares, que reconheça que ambos vivem em comum e que não só se dedicam um ao outro afetivamente, economicamente, em todos os aspectos da vida em comum. Este tem um pequeno problema. Obviamente, é um termo, um documento, um contrato elaborado entre partes, que não tem a chancela do poder público. E aqui, nós ainda teríamos o velho problema de sempre, a necessidade de uma ação para declarar esta existência de relação jurídica, uma ação declaratória, e depois disso, então, constituir, criar direitos a estes cidadãos. Então, realmente, existe ainda esta outra situação, que, ainda bem, tem sido pouco agora, na atualidade, elegida pelos brasileiros. Os brasileiros, depois da decisão do Supremo, tiveram uma nova conduta. Isso é visível. Os brasileiros que têm relações, ponto, pouco importando a natureza física, vão, hoje, ao ente público adequado, registram, informam e constituem essa união. Isso é, sem dúvida, um ganho para a democracia e para a valorização da pessoa.